CD, Prisma, Conecte, Áudio Car, bora Piranhas, Tintin, Carlos e Eduardo. Vem assim, meu cavalo já tá pronto em cima da cela, eu mostro que eu mereço meu troféu, eu vou, eu vou rolar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá, pessoal e uma galera animada, quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar. Pessoal e uma galera animada, quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar. Eu tô perdido na surrada e uma morena, vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sim, é a força da natureza, mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Se é minha sim, é a força da natureza, tenha sem a certeza, vou dar conta disso tudo. Eu vou, eu vou rolar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá, pessoal e uma galera animada, quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar. Água tá em brasa a me esperar. Pessoal e uma galera animada, quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar. Alô, Geraldinho, parte geral de estrela, as pais na vaqueiro mandou, estratos vaqueiros, vaqueiro na cela, que ajuda o vaqueiro aqui. Show! CD, Prisma, Conect, Audio, K. Vai, apiranha! Eu vou rolar na vaqueiro, já tá pronto e em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu. Eu vou rolar na vaqueiro. Segunda-feira com certeza tô por cá, pessoal e uma galera animada, quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar. Pessoal e uma galera animada, quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar. Eu tô perdido na escurrada em uma morena, vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha, se nem a força da natureza, a mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Se é minha, se nem a força da natureza, tenha sem a certeza que eu dou conta disto. Eu vou, eu vou, vamo lá. Segunda-feira com certeza tô por cá, pessoal e uma galera animada, quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar. Pessoal e uma galera animada, quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar. Hashtag nós que é o desante. Alô, a Ria, que está se vaquejada, meu irmão Rinhão, bora pra luta feitosa. Show! A Ria, que está se vaquejada.